As hortelãs se espalharam por aqui ó, nossa mas como nasceu hortelã, cada folha enorme eu tenho que fazer a limpeza aqui, mas fiquei com dó de tirar essas hortelãs Mas eu vou tentar congelar, porque essa hortelã é muito boa para chás, para acompanhar no chimarrão, para fazer peitivos Dá pena né, cortar e jogar fora, porque a parte da horta elas vão crescendo, vai cair as sementinhas e aumenta aqui Olha, debaixo do pé de maracujá, jantou com os trevos de três folhas, olha o quanto a hortelã, que benção né Bom pessoal, então para aproveitar as hortelãs aqui eu fiquei pesquisando e aí cheguei à conclusão que talvez essa ideia seja ótima Então lava-se a hortelã toda né, vai lavando ela, tira as folhinhas Olha o pessoal, lava alfaça, as coisas, tudo com a mão né, com tesoura, faca, as coisas eles acabam até se machucando Então a ideia então é tirar todas as folhinhas né, e os talos descarta Essa hortelã está muito bonita, olha só a folha, que coisa mais bela Descarta os talinhos Fala será o tamanho destas folhas né Depois de terminar de cortar, tirar as folhas todas né, nós vamos à próxima etapa Então vamos para a próxima etapa, a próxima etapa é essa, pega uma forma de gelinho né, forma de fazer gelo Coloca em cada lugar umas folhinhas, essas folhas daqui eu ponho umas quatro Ou mais, é a primeira vez que eu faço né, vamos ver, estou fazendo já o vídeo para depois você junto comigo ver o resultado Aí encher né, encher aqui o potinho de, até em cima de folhas né, aí tanto faz esse pequeno grande, depois encher até em cima Essa forminha dessas antigas aqui é melhor porque cabe mais, então vai ser um cubo de folha de hortelã Então se você for fazer um aperitivo, já coloca a pedra, o cubo de gelo já né, e já bate o ficado direto Agora está chegando aí, logo logo estamos no verão Aí vai ter um aperitivo bem refrescante, porque essas folhas costumam, esse tipo de chás né, são muito refrescantes A hortelã é bastante refrescante mesmo Aí terminando esta fase aí né, você pega a água filtrada ou a água impotável né, e você enche um negocinho aqui de água Pronto, é só levar o congelador Simples né, então vocês gostaram? Dá um like aí, depois eu mostro para vocês o resultado dos cubos prontos Aqui está o resultado da hortelã que eu coloquei no congelador né, em cubos E está pronto para ser usado em refrescos ou até mesmo para fazer um chá E assim você conserva o hortelã em natura né, fresquinho É isso aí pessoal Eu dei meio que uma decorada nas folhas finais, nas últimas, para ficar bonitinha para o final do vídeo E vocês, muitas pessoas falam, pô, mostra vídeo de tudo quanto é coisa Eu tenho a minha perice de coisas diversas, tenho de pássaros, aves, aranhas, grilos, insetos As moedas, as cédulas e objetos antigos né Então para quem curte, dá um ok e fala o que achou aí, deixa o seu comentário Um grande abraço a todos, tamo juntos!